Tebni nos falou agora um pouquinho, rapidamente, da questão da aposentadoria. A reforma da aposentadoria no Brasil segue exatamente o que foi feito no Chile com essa catástrofe que aconteceu anos depois. Então, podem ter certeza, daqui a alguns anos nós vamos estar conhecendo no Brasil exatamente a situação chilena, não é, Tebni? Pois é, o empobrecimento da classe trabalhadora é tremendamente grande. Além do mais, tem um fato que é curioso, mas é indignante, né? O lucro das empresas lhes permitiu entregar 80% da sua participação na sociedade, porém, não está admitindo a associação de fundos de pensão, não está permitindo a retirada de pelo menos um 10% dos fundos acumulados. Qual é a defesa? É o direito à propriedade, mas a propriedade dos grandes empresários e não a propriedade dos dinheiros que são colocados por quem está trabalhando, entendeu? Isso, Paulo Guedes tem muito o que falar, viu? Porque ele fez parte do governo da ditadura no Chile, estranho, né? Um estrangeiro nas altas autoridades de um país que não tinha nada a ver com ele. E que hoje volta a retomar a lembrança de Pinochet. Você sabe que aqui tem um Ministério da Mulher e a Equidade Social, né? E a recentemente nombrada ministra é sobrinha neta do Pinochet. E, claro, você pergunta, né? Você pode pensar que é brincadeira. Mas será que na Alemanha uma neta ou um neto do Hitler poderia assumir um cargo tão importante quanto esse? É brincadeira isso, né? Você pensa. Então, vamos lá.